Oi galera do canal do Perno de PopC, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Galera, é o seguinte aqui ó, agora depois da gravação, tá aí o Turzinho e o Bob aqui no banco de trás É o carro do Luquinha, o Luquinha lá dirigindo, dá um salve Luquinha Salve a nós O gigante aqui também Tamo junto Ó, ó, nós vai agora Manaria, não, mas o 67 vai patrocinar Hoje é o gigante que vai patrocinar a nós, hein É o seu? Não, o gigante Ó, a bola furou Bora que bora, dá-lhe que dá-lhe Ó, segue o nosso Instagram Papinho 67, bora bater 5k O que você vai patrocinar, vocês vão se patrocinar É, o 67 Fala aí, Tur, fala aí, Tur 67, vamos patrocinar o padrão Ó, segue no Instagram, papinho 67 ArturFelix11 Arroba, bê, bora, 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 bora O gigante oficial 07 também, tamo junto E é isso, agora o gigante vai falar um pouco É, Lucas lá no 5k Ó galera, ó, queria falar que nós caímos na padaria, o 67 vai patrocinar nós Insano, queria falar do canal do meu pai, rapaziada O meu canal do meu pai, tá crescendo aí, queria agradecer aí Queria falar pra vocês pôr lá no canal dele, então Se inscrever lá no meu canal também, gigante Meu Instagram é gigante 07 Instagram do meu pai, pai de gante 010 E é isso, rapaziada, queria falar que o 67 vai patrocinar aqui Depois da gravação, nós tá tudo com fome aqui Isso aí, Sérgio, vai patrocinar aquela porca? Tá ligado Daquele jogado? Tá ligado Hum, não, não Mano, queria falar que agora eu vou deixar o mito ou tô falando? Olha, rapaziada, ó Hoje eu tô aqui, mano, nós tá aqui, ó Só aí eu tô... Nós vai ter uma padaria, ó Viz que, mano, nós tá morrendo, fome Ô, mas você vai patrocinar, né, ô, Babila? Não, daí é ideia, mano Ó, pode falar no meu canal, o link tá na descrição É, passa no canal do Bob, tá? É B, Bob Esponja, agora Não, é Bob e o Mito É, Bob e o Mito Já escreve lá 67 tem alguma coisa pra falar Vamos junto, ó Repara, né, vai pra padaria agora Sérgio, você bancou hoje aí? Esse aqui é o meu Esse aqui é o meu Deixa eu ver O meu é hambúrguer É aqui, espirra Ai, sim, já tá aí O meu é hambúrguer Ai, ó, pó que é da linda Quero, velho O meu é hambúrguer O meu é hambúrguer O meu é hambúrguer Oi, o Arthur Fazer a camisa espirra Aqui, ó Aqui veio os dois, já, mano Que delícia Valeu Aqui, Bob, deixa a mão na mão aqui Olha quem você vai querer até agora Pra não ketchup Já, já Ó, ó, ó Marra aí, gelada Faz a boa, hein Aqui, ó O Arthur tá com isso Oi, eu paguei hoje o lanche O Bob não quer colocar a guaraná pra mim Toma aí, Bob Vamos colocar só ketchup, hein Patrocinar Ó, o Bob tá sendo cavaleiro aí, ó Não, eu tô patrocinar pra quem não patrocina Não, eu patrocinei e aquediu o café da manhã Não, eu patrocinei e aquediu o café da manhã Não, eu patrocinei e aquediu um monte de coisa Tá até no vídeo Patrocinei o café da manhã Vai querer agora, Luque? Não Não? Não Pronto, como você é gigante Gigante Tá tirando o mesmo ou não? Não Olha, ó Quem vai querer aí? Eu, eu, eu Ó, tá aqui pra quem quiser mais depois, ó Onde eu tô dejo? Vou deixar aqui, ó Pra melhor que eu não? Pode jogar as coisas no chão, Arthur Não, e o meu lanche, cadê? Você tem que ver onde é o barbo O barbo Olha o barbo Olha o barbo Olha o barbo Vamos, Luque Agão, menino Chega gece Putz ou dois vão? Um duro aqui Rata É Rata Um Triste irmão Pronto Teno de me вход Invenbot Bugão Esse é sobre É isso Oculpa, olha Delícia É situation FEMALE Você que mandar um sal, gigante Você não tá conseguindo abrir o ketchup chuta, cara. Não, você tá meia hora tentando abrir, que eu tô vendo. Eu abri já de primeira aí. 7x7, olha lá, já tá naquele pique, acabando já. Vou mandar um salve, mandar um salve pra minha mãe e pro meu pai. Pro meu irmão, pro meu cunhado. Tá ligado, hein? Vocês viram a festa de surpresa lá pro gigante, né? Quer não ver o pai lá no canal dele lá. Mano, ele não desconfiou de nada, cara, de nada, cara. Foi da hora, hein? Olha o Arthur, mano, que eu ganhei no sonho de chão. Ele foi aqui no meu banco. Seguinte, 7x7, vou te ensinar já. Manda um salve pra galera aí, senhor El. Manda um salve pra galera aí, senhor El. Manda um salve pra galera aqui, na câmera aqui, ó. Aqui, a câmera aqui, ó. Aqui, ó, tá gravando aqui, senhor El. Pra que eu, né? Vai, senhor El. Vai, senhor El, fala aí, rapaziada. Falou. E aí, rapaziada. Salve aí pro senhor El. Beleza, senhor El. Valeu. Ó, eu queria mandar um salve pro senhor El, rapaziada. Ele era o profissional de orçambulho no futebol, hein? É ainda. Acabou de chegar da roça, rapaziada. Tava trabalhando. Ó, falou, senhor El. Ó, galera, ó, o senhor El é amigão nosso aí. Queria falar aqui, ó. Antes de tudo aí, queria agradecer a Deus. Primeiramente, por ter nos dado saúde, por ter nos abençoado pra gente poder tá aqui nesse momento. Agradecer a 67, que patrocinou a... Patrocinou o Café da Tarde. Então, galera, é isso, rapaziada. Queria agradecer a todos aí. Então, já corre lá no meu Instagram. Gigante Oficial 07, rapaziada. Queria falar aqui que meu Instagram também, quando bater 20k, eu vou pintar o cabelo, né, Luquinha? Pintar o cabelo. Queria falar a todos, rapaziada. Queria agradecer aí. Agora, cada um vai dar uma opinião. E aí, é isso. Galera, depois do granazinho e o lanchinho depois da gravação, agora bora levar o Bob em casa agora. Depois o Luquinha vai levar eu também em casa, o Arthur Zera. E depois o Gigante e o carro vai ficar lá em casa porque é meu e eu comprei. Enfim. Eu quero mandar um salve para o Ervito e o salve para o irmão dele. A gente não tá conversando muito porque eu não tô tendo muito tempo, mas assim que eu tiver eu vou te ligar pra você e pra todo mundo aí dos fãs aí no Instagram. Bora bater 3K, 5K. Se já não bateu também, né? Fala aí, Ertu. Vai, pra mim é melhor tomar uma coquinha aqui, ó. O Serpique. O Luquinha vai deixar o Bob. O Bob que vai fumar o time. Dá pra lá na outro lado da cidade depois deixar o Gigante. Não, o Fabinho. Foi eu. Foi o Gigante. E o Luquinha vai morar na rua. Tá lindo. Agora é o Bob, vai. Eu queria estar falando aqui, rapazada, ó, segue lá na Sagrada, ou pra ver as fontes. Você vai patinar no meu canal com o link que tá na descrição. Quando bater 1.000 inscritos eu vou estar surtindo uma blusa. Uma blusa. Passa na coisa de todo mundo do canal, beleza? E, tipo assim, é o Seguinha do Goro, que nem ele falou, o carro vai ficar comigo na minha casa porque eu paguei o carro, né? No quê? No quê? Foram o quê? Que concordam comigo. O Fabinho também, né? Mas é isso, rapazada, ó. Depois do café da tarde. Ó, galera, ó. Queria agradecer mesmo, de coração, o Seis 7 aí, por ter patrocinado esse momento. Queria agradecer o Luquinha ali também, que nos trouxe aqui. Só essa camisa do Luquinha, que não é favorável. Camisa? Não, rapazada, ó. Queria falar que nós estamos aqui nas casinhas. O bairro aqui da casa do Bob Esponja, do Crispim, todo o rapazado. Queria, ó, galera, ó. Queria agradecer demais o Seis 7, a todo o pessoal que veio aqui. Seis 7, muito obrigado. E a próxima vez eu estou visando. A próxima vez eu vou patrocinar ainda. Amém! Tá ligado, ó, galera. O que você vai patrocinar? Sair de 20 para todo mundo? Não, sair. Sair de 5. Tá bom demais. Queria falar aí, rapazada, que nós vamos deixar o Bob Esponja aqui, já segue ele lá também. Meu Instagram é GiganteOficionado7, PaiGiganteOficionado10, Pabin67, ArthurFelix11, Lucas05, UnderlinePDT, PernodepauFC, UnderlineOficial, ElinsCosta, de toda a rapazada aí. Queria falar também, que agora nós vamos deixar o Bob na casa dele, depois nós vamos deixar o Seis 7, e o carro vai ficar lá em casa, por causa que eu patrocinei o carro. O carro tá emprestado pro Luquinha. Falei, Luquinha. Tá emprestado. O carro não é meu? Não, eu falei que eu vou ficar na minha capa, porque vocês vão embora de Pua? Olha aí, quem tá aí, galera? É o Crispim, galera. Ó, Crispim! Ó, Crispim! Que que você tava fazendo pra rua aí, Crispim? Tem um pião aí, ó. Tá pião, né? Aí sim, olha aí. Acabou a coca. Você não quis gravar com nós, hein? Você não quis gravar com nós, hein? Olha, toma aí. Cadê? Você não quis gravar com nós, pô? Não, agora nós vai deixar o Bob Esponja. Demorou, rapaziada. Nós encontrou o Crispim aqui perdido aqui. Vou gostar da corrida, Cris. Galera! Galera, ó. É isso, rapaziada. Queria agradecer aí, ó. Tamo junto a nós. Deixa o like, compartilha. Falou! Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau! Tchau.